Qualquer semelhança é mera coincidência Dá um play! Estourou papai! Ela gosta é do bombeiro Mas não é da sirene não, hein? É da mangueira Pra que fuzil? Pra que fuzil? Ela gosta mesmo é do bombeiro do Brasil Pra que fuzil? Pra que fuzil? Ela gosta mesmo é do bombeiro do Brasil Ela gosta é da mangueira do bombeiro Ela gosta é do bombeiro Mas ela gosta é do bombeiro Ela gosta é do bombeiro Apaga o fogo dela Apaga o fogo dela Apaga o fogo dela Apaga o fogo dela Dá um play Estourou papai É o bombeiro do Brasil Pra que fuzil? Pra que fuzil? Ela gosta mesmo é do bombeiro do Brasil Pra que fuzil? Pra que fuzil? Ela gosta mesmo é do bombeiro do Brasil Ela gosta É da mangueira do bombeiro Ela gosta É da mangueira do bombeiro Ô mangueirão É da mangueira do bombeiro Ela gosta É da mangueira do bombeiro Ela gosta do bombeiro Mas ela gosta é do bombeiro Ela gosta é do bombeiro Ela gosta é do bombeiro Apaga o fogo dela Apaga o fogo dela Apaga o fogo dela Ela gosta é do bombeiro Uma galera том, bombeirão Ela gosta é do bombeiro Ela gosta é do bombeiro Apaga o fogo dela Apaga o fogo dela Apaga o fogo dela Apaga o fogo dela Dá o play Dá um play Estourou papai Aê meu Brasil